Depois de uma paragem forçada à meio da época passada, estou de volta ao lugar em que me sinto feliz e é nesse sentido que entendo que posso ser feliz e que posso desenvolver aqui um trabalho útil e é o motivo de eu aqui estar. Nós temos aqui algumas vantagens e algumas desvantagens em termos de grupo de trabalho. Temos, logo à partida, que eu essa considero muito importante e acho que o clube, enquanto eu aqui estiver, já me vou repetindo nesta situação, que é, nós temos um grupo de trabalho que parte dele é da casa. Tem muitos anos da casa, conhece a casa, sabe qual é o espírito e o compromisso que tem de ter aqui connosco e isso facilita-nos a vida. Provavelmente, se calhar temos alguma desvantagem em termos de constituição do plantel, que há equipas que apostam muito forte, com objetivos mais vincados que nós, mas nós temos o nosso, conhecemos perfeitamente aquilo que são as nossas valências, as nossas competências e vamos tornar, é isso que estamos a fazer, dia após dia, estamos a treinar diariamente, preparar-nos o melhor possível para sermos uma equipa competitiva, que eu isso tenho a certeza que vamos ser, para disputar os jogos e os resultados, domingo após domingo. Nós mantemos o grupo, como eu acabei de dizer, parte do grupo, o grupo, o duplo está cá, ficou cá e mesmo nos atletas que integraram, um já teve cá uma passagem, até jogou comigo, enquanto eu atleta e voltou. E temos o miúdo, o Rodrigo, também que fez cá parte da formação, 90% da formação dele foi feita cá, depois saiu para, faz um ano no Braga, faz um ano no FAC e regressa. O miúdo também conhecemos bem, com uma humildade, com um compromisso, com esse compromisso de entrega ao grupo e é este o nosso, a nossa exigência máxima é esta. Depois as competências dos atletas, com mais ou menor competência, com mais ou menor talento, mas a nossa base de trabalho é esta, é o compromisso que toda a gente tem que ter no clube, na coletividade. E depois temos um guarda-redes, porque tivemos que ir buscar um guarda-redes, porque temos o Vitinha, transita da época passada, mas que está lesionado e que não vai ficar pronto, põe nisso na época e nós tivemos que salvaguardar também um bocadinho essa parte. Poderá haver aqui ainda a janela para mais um atleta, só, que terá que se enquadrar nisto tudo que eu acabei de dizer, se nós conseguirmos chegar a esse atleta, nós sabemos quem ele é, se for possível nós vamos cá trazê-lo. Se não for possível, ficamos com este grupo, está bom, está ótimo para podermos fazer um bom trabalho. A parte disto, e eu gratifico-me também com o clube, o que foi um bocadinho a nossa luta, a minha luta, foi criar mais condições de trabalho aos atletas. Nós este ano temos mais condições de trabalho, temos mais matéria humana para andar ao pé de nós e para nos ajudar todos os dias. Nós sabemos que ter mais um seccionista, ter mais um diretor, ter mais um massagista, ter mais um ginásio à nossa disposição, que o clube nos facultou, se nos vai fazer ganhar mais ou menos jogos, eu acredito que sim, acredito que se nós trabalharmos sobre a exigência, mais exigentes que vamos chegar ao domingo, vamos estar mais bem preparados. E mais do que contratar, se calhar, um grupo, um atleta ou dois mais fortes, se calhar nós optarmos por essa via de ter mais condições, de botar o plantel sénior e com mais condições de trabalho para trabalharmos diariamente, para chegarmos para o caminho de chegar ao sucesso mais rápido. A direcção deu-nos mais condições do que a época passada, nomeadamente com a criação do ginásio e também com a contratação de um preparador físico e neste momento há que dizer que acabou de estar do lado dos jogadores. A equipa Abazes mantém-se, vieram novos reforços e as condições que a direcção nos proporcionou aumentaram. Por isso, a exigência está alta este ano, queremos fazer melhor com o ano passado e pronto, é o lema para este ano, é a exigência máxima. O que toda a gente queria, claro, era subir a divisão. Não faz sentido estar a competir, a pensar em fazer simplesmente melhor, ou seja, temos que tentar subir. Não é um objetivo declarado por parte do clube, mas os atletas têm esse objetivo em mente. Nós treinámos não é para brincar, é para tentar ganhar todos os jogos e por isso, naturalmente, tentámos, como todas as equipas da terceira divisão, acredito eu, lutar para subir a divisão.